Representantes do Poder Público, da Iniciativa Privada e da Sociedade Civil participaram da audiência pública realizada no auditório da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O evento serviu para a apresentação do projeto de construção do Parque Urbano e Marina Beira Mar Norte. O projeto vai viabilizar o tão sonhado transporte náutico na capital. Toda a obra vai ser custeada pela iniciativa privada. Isso é muito importante. São mais de 200 milhões de investimentos, totalmente dinheiro privado, não tem dinheiro da prefeitura e uma obra que espera gerar entre 2.500 e 3.000 empregos diretos para a nossa população, fora toda a possibilidade de aproveitamento dessa área para lazer e turismo. A audiência pública também discutiu os impactos ambientais da obra. O Parque Urbano e a Marina Beira Mar Norte vão contar com 400 mil metros quadrados de espaço público para lazer e garagem para embarcações. Ao todo serão criadas 650 vagas na Marina. Além disso, o espaço vai contar com áreas de lazer e prática de esportes. Todo o projeto está sendo planejado, visando o desenvolvimento sustentável da região. A Marina hoje vai trabalhar com quebra-mar flutuante, que é uma tecnologia muito nova. Todas as estruturas com captação de água da chuva, com telhado verde, propiciando menor impacto na sua implantação. É um parque marina com 400 mil metros quadrados, sendo 300 mil de área de lâmina d'água, que nós chamamos para os barcos, embarcações, etc. E 100 mil metros para a população poder desfrutar de maneira totalmente gratuita, com parque, área de caminhada, bicicleta, playground, etc. Onde vai se transformar no grande espaço de contemplação da cidade. Imagine no final de tarde você poder apreciar o pôr do sol da beira-mar num parque que vai representar uma área de quase 10 campos de futebol. A empresa vencedora da licitação será responsável pela operação do espaço, pelo prazo de 30 anos. A previsão é que as obras comecem em até seis meses. Junto com a marina, nós vamos trazer para a cidade de Florianópolis um parque urbano espetacular, de grandes proporções, numa área que hoje não existe. Então é um benefício bem grande para a comunidade toda e para a cidade. Certamente será um dos novos cartões postais de uma cidade tão bonita como Florianópolis.